Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Mal começou aqui o Brasil Urgente, nós já temos uma centena de participações de telespectadores, está todo mundo comentando. Essa desculpinha do pai aí que matou porque a criança sujou a calça, puxa vida. A criança parece que fez o cocô na calça, isso é normal, todo mundo faz, não é isso? Criança então é um negócio que faz parte do crescimento e do desenvolvimento da criança. Aí ele ficou irritado e espancou o menino, o menino foi socorrido ao hospital, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Que estúpido, que idiota esse cara ao dizer isso para a polícia, estúpido, idiota, canalha. Como é que faz isso com uma criança de 3 anos, meu Deus do céu? Uma criança de 3 anos, parece que ele usou algum equipamento de borracha primeiro para bater na criança e aí depois a criança caiu no chão e bateu a cabeça. Pelo menos a Tuila Maia, nossa produtora, checou essa informação, essa informação foi repassada aqui à equipe do Brasil Urgente. Daqui a pouquinho a Alicia Manjavac vai falar ao vivo com a gente desse caso. Eu não estou me conformando com essa situação, sinceramente. Não estou me conformando com essa desculpinha esfarrapada que esse canalha deu. Como é que o cara mata porque a criança sujou as calças, pô? Hein? Isso aí faz parte do desenvolvimento da criança. Tem criança de idade muito mais avançada que ainda faz xixi na cama, ainda tem problema. E esse canalha ainda acusou a mãe da criança num primeiro momento, dizendo que a mãe da criança é que havia maltratado o menino. É um canalha, pelo jeito premeditou inclusive a fuga, viu? Premeditou pelo jeito, inclusive a fuga. Olha, a polícia encontrou o gari, que é o Ismael. Ele tem 24 anos e espancou o próprio filho. Ele estava morando na casa de um amigo, não é isso, senhor Vinícius? Estava morando na casa de um amigo, eu acho que é na cidade de Francisco Morato, na divisa ali, com a capital paulista. E aí foi encontrado pelos homens da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba. E aí confessou, disse lá, eu bati nele porque ele fez cocô na calça. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se a moda pega, então vai morrer a criança todo dia. É um cara que não está preparado para ser pai. Não está preparado para ser pai. Como é que faz isso com uma criança? E aí em função da violência da batida, da violência do espancamento, a criança foi socorrida ao hospital, mas teve morte cerebral, não resistiu aos ferimentos. Não resistiu aos ferimentos. Eu estou inconformado com essa situação, nós já temos aqui quase uma centena de participações. Ô, Esther, por favor, põe aí para mim no Facebook, vai, facebook.com.br. Rodrigo Salomão. Gente, presta atenção na hora de curtir aí a página do Facebook, porque é uma página em que eu apareço aqui de paletó e gravata, de cabeça baixa, falando no rádio, viu? Então, é essa fotografia que está lá. Os outros não valem, os outros nada tem a ver com a minha página oficial lá no Facebook. E olha, eu coloquei aqui agora há pouco, já tem muita gente participando. Eu vou pegar algumas das participações aqui, porque senão eu vou ficar devendo em função da quantidade de pessoas participando. A Bruna, em que mundo estamos? A Mabosco, sem comentários. A Magda, faça-me o favor mesmo. Canalha, Madu, boa tarde, Rodrigo. Que absurdo isso. O Mauro, isso aí parece piada de mau gosto. A Mônica, deprimente. A Paula, a diferença entre procriar e ser pai e mãe, ainda não é clara para as pessoas. O Márcio, ou melhor, a Márcia, por isso que as pessoas hoje em dia não têm mais respeito umas com as outras. A Regiane, pura realidade. Isso acontece diariamente, vai existir psicopata, porém, tem que ter lei severa. A Rosa, que terrível. O Júlio, se fosse espancar todo mundo que faz cocô no lugar errado, metade dos prefeitos da região metropolitana estava no hospital. O Cláudio, ou a Cláudia, melhor dizendo, atitude inaceitável. A Valquíria, que triste, muito triste. A Eleni, isso não é pai. Até os animais se respeitam. A Gracinete, ainda falam dos direitos das crianças. Que direito, o direito de morrer, serem estupradas por vagabundos. E eles ainda saem impune. A Fer, difícil ter fé na humanidade depois de ver uma notícia dessas. Evanir, esse cara não pode ser chamado de pai. A Eliette, a Eliette fala que filho é uma chocadeira, né? Tem que apanhar igual, diz aqui. A Sueli, fico triste e revoltada. A Suzy, o menino devia ter feito cocô na cabeça do pai. Esse inútil não tem coração. O João, sem comentários. A Roselaine, absurdo. O Jorge, é o fim do mundo. O Matheus, pai é uma coisa que ele não é. A Marisa, horrível. A Beatriz, eu tenho vontade de espancar um estrume desses. A Diva, fala sério. Esse infeliz queria o quê? A Kelly, perdi meu filhinho de três anos e faria tudo por ele. Uma notícia dessas me deixa consternada. E olha, tem mais gente aqui no Oriente. Corrige aí, ô Rodrigo. Vocês estão falando pai. Um ser que faz isso com o próprio filho pode ser chamado de tudo, menos pai. Aline, é, Rodrigo. Que mundo estamos? Um dia ele vai precisar de alguém que limpe ele também. O Edson, não é apenas a banalização da violência. É a banalização da inteligência. O Roberto, chega, Rodrigo. Tem que fazer a mesma coisa com esse vagabundo. A Rose, muito triste isso, a Alda. O que é que merece um sujeito desse? É prisão perpétua. A Eunice, esse mundo está perdido mesmo. Quando eu penso que já vi de tudo, aparece coisa mais absurda. São algumas das participações dos nossos telespectadores. Você pode acessar lá o Facebook, facebook.com.br Rodrigo Salomão. É o meu nome, para você que não sabe, né? Rodrigo Salomão. Estou lá no Facebook. Você comenta lá essa história absurda. O pai disse que espancou a criança porque a criança fez cocô na calça. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Terrível. Terrível. Deus do céu. Vem comigo aqui, olha. Estou esperando o seu e-mail também. Pode mandar para cá no burguicampinas.com.br. Do jeito que está aparecendo aqui embaixo. Você pode participar também pelo telefone no Ligue Band, 19-968-51010. Você digita o 3 para falar com o Brasil Urgente, 3 para participar e 1 para finalizar. E olha, preste atenção, porque os nossos canais de comunicação te dão prêmios e tem concurso cultural aqui na tela da Band. Se você anda precisando renovar a sua casa, olha, são os últimos momentos para você participar do concurso Cantinho Marabrás no mês de novembro. Então não perca tempo. O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabrás, sorteando neste mês de novembro, móveis para a sua sala. Gostou, não é? Então participe, é só ligar no 968-51010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual a sua grande história de verão? A resposta mais criativa vem um sofá e um rack. Todo mês o Cantinho Marabrás vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor? Ninguém faz. 968-51010 é o Ligue Band e nós estamos esperando a sua participação. Olha, a polícia procura os bandidos que invadiram uma chácara em Mojiguassu e roubaram R$ 1.600,00 de um casal de idosos. São aqueles bandidos que invadiram a chácara, né? Essa mulher de 66 anos ficou tão nervosa que acabou morrendo com um ataque cardíaco, morreu de um ataque do coração quando ela viu o marido refém dos criminosos. Você vê que bandido não respeita idoso, não respeita criança, não respeita ninguém. E ainda vem o tal do direitos humanos passar a mão na cabeça de bandido, sabe? Ninguém tem que matar, ninguém tem que espancar, não é dar relaxo. Mas também, meu, o que custa deixar o cara lá na cadeia cumprindo a lei que precisa ser severa pra gente não ver esse tipo de coisa acontecer? Não dá mais. Ninguém aguenta mais. Deixa eu ver a reportagem do Vinícius Boé. Aqui, ó, olho na notícia. Uma mulher prestativa. Um amor, ajudava todo mundo. Companheira. Um amor de toda pessoa que era como se fosse uma mãe. E fiel. Muito temente a Deus, uma pessoa muito querida. Quem conviveu com Dona Dezinha não economiza qualidades para definir a aposentada, que venceu todas as dificuldades e educou cinco filhos e oito netos. A mulher era referência para toda a família. Ao longo da vida, trabalhou como produtora rural e vivia com o marido e o filho nesta chácara, comprada com o suor de muito trabalho. Nos últimos anos, Dona Valdelice redobrou os cuidados com a saúde, após ser diagnosticada com problemas de coração. O médico disse que ela não podia tomar um susto muito forte. Se ela tomasse um susto muito forte, ela poderia morrer de infarto. E a gente estava pensando nisso, mas não esperava que fosse um susto dessa maneira. Mas a tranquilidade do casal foi interrompida por criminosos, que invadiram a chácara e anunciaram um assalto. Dona Dezinha, que nunca tinha passado por uma situação de violência, ficou apavorada. Depois de ver o companheiro nas mãos de homens armados, a aposentada conseguiu fugir pelo portão para pedir ajuda aos vizinhos. Mas foi em vão. Antes mesmo de pedir o socorro, a mulher teve um ataque cardíaco e morreu. O Natal, para mim, é um dia de respeito, mas comer, festa, para mim não precisa nem ter. Dona Dezinha e seu Gerson estavam casados há 48 anos. E a família já planejava uma festa para comemorar as bodas de ouro do casal. Porque daqui a dois anos ela faria bodas de ouro. Eu falei para ela que eu ia ser o rapazinho que ia carregar aliança para ela. Tinha que casar de novo e casar de branco. Então nós queríamos fazer essa festa para ela, toda a família. Porque ela falava sempre assim, eu tenho cinco filhos, quer dizer, agora eu tenho seis. Que o sexto filho era eu, né? Então eu queria dar um presente para ela. O idoso pretende voltar ao trabalho para amenizar a saudade da mulher, que era e sempre será o grande amor de sua vida. É voltar para o meu trabalho de novo, para o meu trabalho de novo. Exatamente, para mim, conversar com alguém, para mim é abrir minha cabeça. Olha, os bandidos estão foragidos, é isso, Vinícius? Certamente bandidos especializados, bandidos que já repetiram ações como essa em outras ocasiões, em outras chacras, certamente. Certamente. Aliás, a nossa região aqui, Itapira, Mojiguassu, Mojimirim, recentemente tem enfrentado crimes relacionados à invasão de chacras, à invasão das casas, por esses bandidos que você vê. Se não matam diretamente, matam indiretamente. Se não matam no ato do tiro, matam a pessoa de susto, matam a pessoa do coração. Porque eles não respeitam ninguém, não respeitam idoso, não respeitam criança, não respeitam nada. Acho que nem a própria família, não deve ter respeito dentro da própria casa. Deus do céu, faça-me o favor. Olha, se alguém tiver alguma informação, pode ligar no Disque Denúncia, é o telefone 181 ou ainda no 3236 3040 aqui em Campinas. Faça a sua denúncia, porque esse tipo de coisa aí a gente não pode tolerar não. O bandido tem que ir para a cana e ficar em cana. Tem que ficar em cana. Está de brincadeira comigo, viu? Vem comigo aqui, olha. A polícia de Nova Odessa flagra quatro homens transportando carga de sapão em pó. A carga era roubada. O grupo roubava esse tipo de produto para poder revender em mercados aqui da região de Campinas. Quando eu falo aqui que o bandido que recepta, aquele que compra produto roubado, é tão criminoso quanto quem rouba, eu justifico. É que esse é o grande responsável para que o roubo aconteça. Porque ninguém ia roubar nada se não tivesse alguém para comprar o produto roubado. Concorda comigo? Então ele acaba alimentando esse tipo de coisa. E a polícia precisa investigar agora o destino dessa mercadoria. E que supermercados estão vendendo o produto roubado, hein? É preciso saber disso, cara. Porque são eles que alimentam esse tipo de coisa. E olha, essa quadrilha se deu muito mal. Alicia Manjavá, que acompanhou, traz os detalhes para a gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Uma desculpa que não convenceu a polícia. Alegaram, na verdade, que estavam procurando uma chacra. Mas já eram 3h10 da manhã procurando chacra para alugar para o final de ano. Flagrados por policiais militares de Nova Odessa em atitude suspeita, Anderson Sampaio Ramos, Tiago Teodoro dos Santos e Abel Márcio de Lima tentaram mentir o que realmente estavam fazendo em uma estrada de terra. No entanto, próximo a eles, Jonathan Sanders, que já tem passagem pela polícia por furto e receptação, foi flagrado com uma perua Kombi cheia de caixas de sabão em pó. Aí, indagado, ele falou que estava fazendo frete, um cidadão, não sabia dizer nome a princípio, e que um veículo que estava vindo logo atrás, com mais 3 indivíduos, estaria na cobertura dele. O material foi encontrado dentro desta carreta. Quase 30 mil quilos de sabão em pó roubado. A carga avaliada em quase 50 mil reais foi roubada no último dia 23 na rodovia Santos Dumont. Todos os produtos seriam vendidos em mercados da região de Campinas. Num momento ele não passou pra gente, ele só falou que foi cobrado, que a mercadoria já estava vendida, não sabia pra quem, que era pra ele retornar no local e devolver a mercadoria. Foi nesse momento que ele foi surpreendido pela equipe. Todos os detidos foram levados ao plantão policial e devem responder por receptação e formação de quadrilha. Olha, se eles foram ou não os responsáveis pelo roubo, a polícia é quem vai apurar. Agora, quem está com carga roubada, sabendo que a carga é roubada, tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. E ninguém pode ser inocente. Ah, mas eu não sabia que a carga era roubada. Por que você não pediu nota fiscal, então? Por que você não procurou saber a origem do produto? Ah, porque eu não tenho o hábito de pedir nota fiscal. Então já assumi o risco. Já assumi o risco. Já assumi o risco. Quem compra, quem distribui, quem vende, quem sabe que está com o material roubado em mãos, é tão criminoso quanto quem rouba. É tão criminoso quanto quem rouba. E pronto e acabou. E pronto e acabou. E tem que ir pra cana, meu camarada. Tem que ser preso. Não adianta só prender quem rouba. Esse cara é alimentado por quem recepta a carga, por quem distribui a carga, por quem tem interesse na carga. É claro. É claro. Não é só o roubo, a mão armada, não, meu camarada. Tem que punir todo mundo, eu tenho certeza. É o doutor Braga lá em Nova Odessa, não é, Vinícius? Ah, eu tenho certeza que o doutor Braga vai avançar nessa investigação. Profissional muito competente. Já deu mostras disso aqui. Se for ele o responsável, eu tenho certeza que ele vai avançar nessa investigação. Ele vai encontrar todo mundo. E nós vamos fazer questão de mostrar aqui, no Brasil Urgente, para Campinas e região. Nós vamos fazer questão de mostrar aqui. Ah, gente, faça-me o favor. Faça-me o favor. Vem comigo aqui uma outra operação na região. Daqui a pouquinho eu vou falar do caso do pai lá de Piracicaba. Tem um monte de gente participando, está mandando mensagem para mim. Você pode acessar lá o Facebook. Eu não li todo mundo ainda. Tem gente pedindo aqui. Ah, vocês não leram minha participação. Daqui a pouquinho eu vou ler as demais participações. É que tem uma centena de participações já. E agora nós já temos mais umas dezenas de participações dos nossos telespectadores. Daqui a pouco eu vou trazer a fala, porque as pessoas estão inconformadas com essa situação. E eu estou inconformado. Eu juro para vocês que eu não estou me conformando com essa situação. É um negócio terrível. Você imaginar que o pai matou a criança, matou o próprio filho. Ah, porque o menino fez cocô na calça, porque o menino sujou a calça. Aí ele espancou a criança, bateu na criança, até a criança ter uma morte cerebral. Não é qualquer pancadinha que mata uma criança de morte cerebral, não, gente. Não é qualquer pancadinha, não. O que merece um canalha desse? Hein? Canalha, sem vergonha. Isso aí merece ficar preso o resto da vida. Não é que você vai botar um cara desse na rua. Meu Deus do céu. E ainda o cara acusou a ex-mulher ainda, né? Porque não foi homem de assumir a responsabilidade. Isso aí nem bandido tolera. Se um cara desse vai para a cadeia, vai para o sistema prisional, morre na cadeia. Porque nem bandido tolera esse tipo de coisa. Nem bandido tolera esse tipo de coisa. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes. Assim que a Alicia estiver posicionada, por favor, queira a Alicia ao vivo. Aqui no Brasil, gente, para Campinas e região repercutindo esse caso, que é terrível, gente. É terrível. Pode vir comigo aqui. Teve uma outra operação na região. E a Polícia Militar de Montemor cumpriu mandados de prisão e apreendeu drogas durante essa operação que foi feita em Montemor. A Lindsson Godói tem os detalhes e traz para a gente. É nesse caso aí que os caras tentaram jogar a droga na privada, ô Vinícius. Tentar jogar a droga na privada e se deram muito mal, viu? Se deram muito mal. Os guardas municipais, os policiais foram lá, quebraram a privada e acharam a droga. Deixa eu ver as imagens e a informação da Lindsson Godói aqui, ó. Olho na notícia. A operação teve início no fim da madrugada. O primeiro preso foi o desempregado Régios Antônio Silveira, de 23 anos. Ele estava em casa, no bairro Jardim Capovila, quando foi surpreendido pelos policiais. Desesperado, o jovem tentou dispensar os endorpecentes pelo vaso sanitário, mas foi flagrado pelos patrulheiros. Nós logramos êxito aí na detenção dele. E como com a chegada dos policiais civis, o indivíduo começou a fazer o acionamento da descarga do vaso sanitário. Foi então quando os policiais notaram que ele estava tentando dispensar a droga. Nós conseguimos aprender uma certa quantidade de droga, de maconha, também uma certa quantidade de crack, que ele já tinha tentado dispensar no vaso. Ele alegou ser um usuário de substância estropecente, mas evidente que a tese dele caiu por terra e todas as circunstâncias indicavam que ele realmente estava envolvido para o comércio da droga. Com o jovem, foi apreendido crack, maconha, uma balança de precisão e dinheiro. Os policiais também cumpriram outro mandado de prisão e conseguiram localizar Cid Crey de Jesus Nascimento, de 26 anos. Ele já era procurado desde o início do ano por envolvimento com tráfico de drogas. Ele ofertou resistência, foi complicada a diligência da captura dele, mas conseguimos êxito. Ele já está sendo encaminhado para o centro de detenção provisória de Campinas, onde vai responder pelo crime de tráfico de entorpecente. O inquérito já foi instaurado aqui pela delegacia e ele está sujeito a uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Durante a ação da polícia, Cid Crey resistiu à prisão e ameaçou agredir a própria filha de apenas 6 meses de idade. A mulher dele, uma adolescente de 17 anos, desacatou os policiais e também ameaçou a vida da criança. Eles se movimentaram no interior da residência, tomando inclusive cuidado de uma criança com apenas 6 meses de vida. Filha do próprio casal. Então, diante da agressividade da menor, nós estamos encaminhando para a promotoria para que haja uma manifestação do promotor de justiça em relação à situação da menor. Como é que é, ô Vinícius? Tentaram agredir a filha para poder... a polícia não atacar isso? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Sem vergonhice pura isso aí, rapaz. Sem vergonhice pura. Como é que você agride uma criança? Segura a bronca, meu. Você não é malandrão? Segura a bronca. Malandrão, segura a bronca. Não mexe com criança, não, meu. Não mexe com criança, não. Você está de brincadeira, hein? Está de brincadeira. E aí pegou a criança e passou a agredir a criança, que não tinha nada a ver com a história. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Eu estou falando, gente, a banalização da violência. Antigamente o cara era preso por tráfico de drogas. Quer dizer, ó, doutor, fui eu mesmo, eu traficava droga. Aí, ó, preciso entrar na cana mesmo, porque era eu. Agora não, o cara não assume. E ainda agride a criança. Você está de brincadeira. Isso aí é relaxo, meu. Isso aí é relaxo. Para. Faça-me o favor, hein? Caiu, caiu. Assume a bronca. A criança não tem nada a ver com a história, puxa vida. A criança não tem nada a ver com a história. E aí os policiais tentaram dispensar a droga pelo vaso sanitário. Só que os policiais já estão careca de saber como é que funciona isso. Foram lá, ó, e identificaram a droga que foi jogada no ralo pelo vaso sanitário. Esses se deram muito mal e agora vão ter que prestar contas à justiça. Quanto tempo vão ficar? Só Deus sabe. A lei geralmente protege esse tipo de gente, mas vão ter que responder à justiça a respeito disso. E que possam dar um futuro melhor para essa criança, que não ficar na mão de quem está traficando droga, mais do que isso, agredindo uma criança. Agredindo uma criança. O que eles fizeram, Vinícius? Eles pegaram a criança no momento em que os guardas chegaram. Acho que tem um trechinho aí da Linde Sem Godó explicando para a gente. Pegaram a criança e aí passaram a ameaçar a criança. Tanto ele, né, o cara que foi pego aí com a droga, quanto a mulher dele. Ah, a criança não tem nada a ver com isso, meu Deus do céu. A criança não tem nada a ver com isso. Pô, onde já se viu? O cara quando era malandrão, ele assumia a bronca. Mas não mexia com criança. Agora, mexer com criança é sacanagem. Aí é relaxo. Vem comigo aqui. Não foi só em Multimor que teve apreensão, não. Em Hortolândia, a polícia acabou prendendo uma mulher suspeita de tráfico de drogas e, segundo as investigações, era integrante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo. Essa também escondia a droga no banheiro, não é, ô Vinícius? Deixa eu ver a reportagem da Alícia Manjavac. Aqui, ó. Olho na notícia. A serviço de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo, em plena luz do dia, Luciana Helena Soares, de 25 anos, traficava no bairro Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia. Dentro da própria casa, ela guardava as drogas que eram vendidas aos clientes que a procuravam. Mas o comércio acabou durante a manhã, depois que policiais militares receberam uma denúncia anônima. No armário do quarto, os PMs acharam 31 gramas de maconha. Outro esconderijo ficava no banheiro. Dentro do cesto de roupas, foram encontradas 154 gramas de crack. Além da droga, também foram apreendidos R$ 45,70 em moedas. Uma nota de R$ 50,00, possivelmente falsa, além de celulares e câmeras fotográficas, que podem ter sido penhoradas pelos usuários. Você viu que o usuário de droga, ele entrega tudo, né? Esse bobeu entrega a própria mãe pra conseguir levar a droga embora. Entrega tudo. Tem hora máquina fotográfica, celular. O desespero é tanto pra usar a droga que o cara não pensa duas vezes. Que coisa, hein? Que coisa. Como é que é? Isso aí foi apreendido, levado lá pra delegacia, não é isso? Tá na delegacia da cidade de Hortolândia. Parabéns aos policiais que deram a sacana. Parece que tem um rápido intervalo comercial. Eu volto já com mais aqui na tela da Band. Não saia daí porque é rapidinho. A gente já volta já, hein? Tô te esperando. Até daqui. Tchau.